Peter Jordan, nerds de negócios, ei nerd, Peter Jordão, esses são os nomes usados por talvez o maior farsante da internet Seria Peter só mais um guru mentiroso e vendedor de curso? Hoje nós iremos desvendar este mistério nesse vídeo Ei nerds tranks, Douglas Ferraro aqui e nesse vídeo a gente vai desmascarar o que talvez seja o maior guru da internet Talvez o maior dos farsantes, mas por que o maior dos farsantes, Douglas? Não tem alguns gurus da internet muito maior do que o Peter? Realmente, tem gurus da internet que são 10 vezes o tamanho do Peter Porém, o Peter tem uma coisa que poucos desses gurus tem Ele tem muita credibilidade e muita história antes O que dá um fundo pra ele fazer o que ele quiser com você Por mais que ele esteja fazendo técnicas desleais e mentindo pra você Então, nesse vídeo a gente vai tirar algumas conclusões aqui com relação ao Peter E falar coisas que nem eu mesmo gostaria, porque eu acompanho muito o conteúdo dele lá do canal do Ei Nerd Mas nesse canal aqui a gente não dá folga, a gente não passa pano Então, falou de vender curso, falou de vender curso, de vender curso, né? Parece até um paradoxo A gente não passa pano, a gente destrói mesmo Então, sou super fã do Peter como canal nerdístico Mas aqui a gente está falando sobre ele como vendedor de curso E como até um mentiroso e vendido, ok? Então, vamos aqui começar a nossa análise fria e imparcial do Peter Essa aqui é a tabelinha do guru da internet Doglão, que tabelinha é essa? Essa tabelinha aqui é uma tabela que a gente analisa para classificar um guru da internet Um verdadeiro farsante, ok? Então, nessa tabelinha eu queria mostrar primeiro pra vocês um desses pontos aqui A questão da credibilidade Nossa, Doglão, mas o Peter tem muita credibilidade Ele tem muitos anos de internet, ele começou lá com TV Cifras O Peter é um cara realmente muito, muito antigo E que, pô, vale a pena confiar nele, né? Ele sempre fala a verdade, nunca mentiria pra gente Então, eu vou passar um vídeo aqui pra você E você me fala agora se ele tem tanta credibilidade assim Fala a verdade pra mim, ok? Mas tem que falar a verdade Você gasta quanto com jogos? Ai, eu não sei Não ia ser melhor se você pudesse jogar E ainda, quem sabe, ganhar dinheiro com isso Já pensou? Em vez de gastar, ganhar dinheiro Então, se você tem mais de 18 anos Olha que bacana o site da Blaze, ó Se liga São vários jogos famosos Tem o Crash Tem o Double Tem o Minus E o Dice Eu vou jogar o Dice hoje com vocês Pra vocês verem como é que funciona Primeiro de tudo, vamos aqui no botão Depositar E a gente vai depositar aquela grana Que não vai fazer falta pra você Que não vai prejudicar o teu orçamento do mês, ok? Sobrou, você vem aqui e joga E deposita, beleza? E é facinho depositar Já tô fazendo meu depósito aqui E eu sempre escolho ou Pix ou cartão de crédito Que eu acho bem melhor E agora tá aqui meu saldo pra jogar E partiu jogar Dice O game é assim, vamos lá Você vai tentar prever aonde que o dado vai parar E aqui embaixo vai aparecer Quanto seu grana vai render Se você acertar, se você ganhar Então vamos lá Uhul Olha lá, que legal, né? Pronto, agora é só você clicar em sacar E escolher a opção que você quiser Curtiu? Então bora que dá pra acessar o Blaze do computador Ou do celular E pra ficar ainda melhor Use meu código aqui, ó Pra você garantir um bônus de boas-vindas De até 5 mil reais pra jogar Valeu! Ah, Dogon, mas aí, pô Ele só fez uma propaganda, né? E tal, ele foi pago pra isso Pois é, mas é uma propaganda sobre cassino, né? Uma propaganda que ele sabe Que vai levar muitos inscritos dele A perder dinheiro Então a gente já sabe que perder dinheiro dos inscritos Não é uma preocupação do Peter Porque senão ele não estaria fazendo esse tipo de propaganda Fora isso, o Peter é mentiroso também Porque ele sabe que você não vai ganhar dinheiro na Blaze, ok? Então ele sabe que você vai perder seu dinheiro Sabe que pessoas têm vícios Sabe que pessoas podem gastar tudo que tem Nessas casas de apostas Então aqui o Peter já não parece ter tanta credibilidade E agora eu vou contar uma história aqui pra vocês Que eu sei do Peter E que poucas pessoas lembram Mas eu creio aqui na minha cabeça Muito tempo atrás Existia a moda do day trade Nessa época do day trade O Peter fez um vídeo Esculachando os day trades Ele fez um vídeo ali Onde ele ia na cafeteria E eu achei muito legal esse vídeo dele Ele ia na cafeteria e falava assim Olha, eu vou fazer um trade aqui Para pagar a minha cafeteria O meu café que eu comprei aqui Ele vai, faz um trade ali na hora E ele perde o dinheiro Ih, galera, agora não tem dinheiro para pagar o café Ficou um vídeo muito, muito engraçado Uma paródia dos vídeos que tinha naquela época Mas, 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 mas Poucos meses se passaram E a Binomo chegou com um caminhão de dinheiro Na casa do Peter E adivinha o que aconteceu? Exatamente O Peter se vendeu E fez propaganda para a Binomo Assim como está fazendo da Blaze agora Ou seja, o Peter é vendido Falou em grana para ele Ele se vende Mesmo que ele saiba que você está se lascando E a prova que ele sabe É esse vídeo aí que ele fez, ok? Então, aqui na nossa tabelinha A gente marca ponto X para o Peter A credibilidade dele foi para o saco Por divulgar a Blaze E por divulgar a Binomo Plataformas ambas Que você só perde a sua grana E vai para o ralo Ah, mas, Doglão, capitalismo, né? O cara queria ali, pô Só ganhar uma grana e pá Pois é, galera Mas o Peter já é exageradamente rico Será que ele precisa realmente Enganar os seus inscritos? Será que ele precisa realmente Fazer seus inscritos perderem dinheiro? A gente sabe O perfil de pessoa que faz isso É, é esse tipo de pessoa aí mesmo, ok? Então, esse tipo de pessoa A gente não se aproxima Não compra curso Não faz nada, ok? Então, vamos aqui para o próximo ponto Para a gente analisar Se o Peter é um golpista farsante O Peter ficou rico vendendo curso? Não Obviamente que não O Peter não ficou rico vendendo curso O Peter ficou rico Vendo o AdSense do canal dele O Peter ficou rico Com cifras em inglês Então, o Peter não ficou rico Vendendo curso Opa, então vamos marcar Um pontinho verde aqui para ele? Não Por que não? Por que não, Doglão? Uai, mas você acabou de falar Que ele não ficou rico vendendo curso? É verdade Porém, ele não te fala isso Ele te fala que ele ficou rico vendendo curso Você pode ver Lá no próprio canal do Nerds Negócios Ele fala que faz milhões de reais ali Vendendo como afiliado E a gente sabe que essa história Não é bem verdade, tá? O Peter tem inúmeras fontes de renda Mas, uma que com certeza é irrisória É a venda de curso como afiliado, tá? Então, pontinho X aqui para o Peter O Peter não está com nada Na nossa análise aqui Está se lascando Antes de começar esse vídeo Fica aqui comigo que você me ajuda a te ajudar Vocês sabem que eu fiz todo o meu patrimônio Ganhando dinheiro na internet Nesse assunto eu entendo, de verdade Agora eu quero que você comece Uma vez por todas a fazer isso também E sem gastar nada para começar Não tem truque É só você começar agora Como afiliado da Hotmart É simples É grátis Mas é grátis mesmo? É grátis Totalmente grátis E você vai ter toda a estrutura Que você precisa para fazer dinheiro De verdade Com a internet Se liga, vamos lá No programa de afiliados da Hotmart Que eu também sou afiliado, né? Você vai se cadastrar Escolher qualquer produto da plataforma Divulgar na tua lista de contatos Nas suas redes sociais E cada vez que alguém comprar esse produto Com o seu link, né? E aí você ganha uma comissão automaticamente Pronto, acabou Eu faço isso até hoje, inclusive Eu produzo meus próprios produtos Meus próprios infrodutos E também vendo produtos dos outros Como afiliado A Hotmart é mestre nesse assunto De ensinar, sabe? De mostrar como faz as estratégias De favorecer você nas vendas É bom demais Fora que ela tem uma variedade incrível De coisa pra você vender Tem cursos, tem ebooks, tem packs São mais de 420 mil conteúdos Na plataforma Com tudo quanto é assunto Que você imaginar E você não precisa comprar nada, hein? Precisa comprar nada Eu falei, é grátis Você não tem que criar nada Se você não quiser Você não paga mensalidade Não tem que fazer estoque Não tem que ter horário definido Pra trabalhar Não É liberdade de tempo Liberdade geográfica Que vão trazer A tua liberdade financeira Pensa nisso Você pode trabalhar na hora que você quiser No lugar que você quiser Tá aí a saída pra você ganhar dinheiro Na internet a partir de hoje Agora Tá aí a saída pra você ganhar dinheiro Na internet a partir de hoje Agora O curso do Peter que ele vende Vai te ensinar a vender curso? Sim Ele vai te ensinar A vender cursos da Hotmart Dolon, isso é necessariamente ruim? Sim É necessariamente ruim Porém O curso dele tem muitas outras coisas ali também Tem algum conteúdo Que dá pra levar em conta Porque realmente Ele tem muita experiência no YouTube Então se você está indo ver o curso dele Sobre como criar um canal no YouTube Que tem alguma bio razoável ali Ele vai te ensinar algumas coisas boas Tá? Não olhei o preço do curso Pra ver se vale a pena Mas tem algumas coisas sim Que realmente ele faz sentido Por conta da experiência do Peter Jordan Especificamente com o YouTube Então o curso dele não é de todo ruim Mas ele não vai fazer você ficar rico Com o Hotmart Ok? Apesar de ele mesmo falar isso Então Será que a gente marca ponto V Ou X aqui? Vou dar uma colherzinha de chá E vou marcar um Vzinho aqui Ponto positivo para o Peter Mas só porque eu gosto dele Que se fosse qualquer outro guru aqui Era X na hora O Peter usa de gatilhos desleais Sim O Peter usa de gatilhos desleais Como assim? O que é um gatilho desleal, Douglas? Gatilho desleal É aquela coisa Ah, coloca o seu dinheiro aqui Você vai ficar milionário Coloca o seu dinheiro aqui Você vai vender 40 mil reais por hora Ativando a ganância das pessoas Falando de maneira enganosa Ou seja A gente sabe Que nada disso é verdade Não existe dinheiro fácil Não existe maneira De você ganhar 10 mil reais por minuto E se existir Eu não vou te contar Se eu sou tão rico assim Por que eu uso esse conhecimento Para mim mesmo E fico te vendendo ele? Bom Exatamente, né? Você sabia Que eu consigo comprar Três carros iguais a esse Em apenas uma hora? Quer descobrir como? Entra no link aqui embaixo Que eu vou ensinar para vocês Um método infalível De como conseguir dinheiro Se você clicou nesse vídeo É porque certamente Você quer saber Como ganhar dinheiro E você sabia Que eu consigo ganhar Mais de 30 mil reais Por minuto Apenas usando o meu celular? Quer saber como? Entra no link aqui embaixo Que eu vou ensinar a você Como ganhar tanto dinheiro De maneira tão fácil Há três anos atrás Eu estava quebrado Hoje eu ganho mais de 30 milhões de reais por mês Eu consigo ganhar tanto dinheiro Com um método infalível Infalível mesmo Que eu vou ensinar Só para vocês Que assinarem o meu curso Que estão com vagas abertas O meu curso no Hotmart Está em 12 vezes Para você Mas tá, mano Me explica o negócio, cara Como é que você ganha 30 milhões de reais por mês E precisa anunciar um curso No Hotmart Em 12 vezes sem juros? Quer saber por quê? Então entra no link aqui embaixo Então peteruso De gatilhos desleais Mais ou menos Ele toma até cuidado Na hora que ele vai divulgar Uma Blaze ali Toma até cuidado Na hora que ele for divulgar Abinomo E ele toma até um certo cuidado Na hora que ele vai falar Dos produtos dele Então aqui Pô, eu ia marcar um Vzinho Mas eu vou marcar X Porque divulgar Blaze Não tem desculpa, ok? Não dá Impossível defender X para o Peter Jordão E o último ponto Da gente dar Nossa análise do Peter É A comunidade do Peter Tem resultado? A comunidade do Peter Está crescendo? Tem uma galera Que está falando Bom, até onde eu sei O Peter tem uma comunidade Muito engajada Sobre o conteúdo dele Sobre a questão do marketing Eu não sei se é uma comunidade Tão, tão grande assim Mas será que a comunidade De ele está tendo resultado? Essa questão também Vou deixar em aberto Eu quero que vocês Comentem aqui embaixo Você já comprou O curso do Peter? Você já começou A ganhar uma boa renda extra? Já começou a ganhar ali Mais de 5 mil reais? Bom, eu acredito que não Então vou marcar um X Mas comente aqui embaixo Que a gente vai descobrir O que as pessoas estão falando Então pessoal Essa foi a nossa análise Do Peter Jordão Se você gostou dessa série E quer sugerir algum nome Para participar dela Comente aqui embaixo Que a gente vai estar Atendendo os pedidos de vocês Não se esqueça De se inscrever no nosso canal Até o próximo vídeo E tchau E tchau